Eu posso até mentir e dizer que estou bem só pra variar É que você não faz a mínima ideia do quanto eu estou a te esperar Em um vão talvez, quem sabe, daquela tarde em que você me disse tudo o que pensava Não aguentei, eu chorei, eu já imaginava Tudo que eu faço é pra ver se você olha pra mim Mas mesmo assim, para mim, sobra nada, enfim Tudo que eu faço é pra ver se você olha pra mim Mas mesmo assim, até assim, tem dó de mim Tudo que eu faço é pra ver se você olha pra mim Mas mesmo assim, até assim, tadinho de mim Tadinho de mim